...positivo que mostra que o Recife está articulado com o projeto de crescimento do Estado de Pernambuco. E fizemos tudo isso dialogando permanentemente com a população, incentivando a participação popular, respeitando as diferenças. Eu fico muito contente de a gente, a Prefeitura, tanto poder estar fortalecendo o movimento de direitos humanos e de cidadania pelos direitos contra a homofobia e, ao mesmo tempo, também patrocinar, incentivar para que movimentos religiosos que defendem, por exemplo, a paz, possam ter um espaço na cidade, possam se manifestar, possam se organizar. Isso mostra um governo democrático que respeita as diferenças, que se articula com a sociedade. Recebemos esse ano um prêmio da Fundação Bestmann da Alemanha como a principal experiência de democracia participativa do mundo, depois de uma pesquisa feita em 92 países, 5 mil experiências analisadas, 20 votadas diretamente pela população alemã, e a gente receber quase 25% dos internautas da Alemanha, elegendo o nosso programa do OP como o de maior, não só o maior, mas qualitativamente a melhor experiência de democracia participativa do mundo. Então, isso mostra um resultado de um trabalho, de uma equipe coesa, de um governo que trabalhou com as diversas expressões políticas, todos os partidos da nossa frente, e outros que indiretamente se incorporaram, hoje participam desse projeto político, está aí o PT, o PSB, o PDT, o PR, PTN, PRB, PHS, um conjunto de 15 ou 16 partidos, todos eles, e outros se aproximando através das políticas, que a gente vem fazendo. Então, isso feito com o PCdoB, isso feito com muito respeito, com muita convivência política, consolidando a união, e a cada dia a gente tendo claro que esse conjunto de partidos, e o conjunto de forças sociais fora da sociedade que apoia o governo, foi fundamental para que a gente atingisse esse objetivo, de chegar no terceiro ângulo, com um conjunto de realizações expressivas, eu diria uma das maiores da história da cidade do Recife, e com uma perspectiva ainda extraordinária, se a gente somar aí, os investimentos que serão feitos na área da mobilidade urbana, por exemplo, é o governo do Estado, que é fruto, diga-se de passagem, de uma discussão coletiva, não sei muito de vocês acompanharam aquelas reuniões que faziam com o governador, que saiam 10 horas da noite lá do Palácio, a gente discutindo as alternativas de mobilidade para a cidade do Recife, quem era que fazia o quê, quem é que consegue o financiamento, como é que somam a iniciativa de um com a iniciativa de outro, e a gente vê, por exemplo, que com a Via Mangue, com os viadutos da Gamenon, a gente pode ter um corredor que vai sair de Garaçu e chegar a Setúbal, isso é possível.